Quantas vezes você teve que procurar um órgão competente para fazer uma reclamação de algo que está acontecendo no serviço que você adquiriu ou de um produto que você comprou? Já aconteceu da busca de uma orientação de qual procedimento tomar, né, Gilson? Mediante essa questão da relação de compra entre o consumidor e também aquele que vende. E o Procon de Balneário Camboriú divulgou o ranking das empresas com mais registro de reclamações, isto no mês de julho. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos o Jean Carlos Lopes, diretor do Procon de Balneário Camboriú, que vem cedo ao bote a boca no trombone levar informação a toda a nossa comunidade. Bom dia, Jean. Bom dia, bom dia, Caleb. Bom dia, Gilson. Uma satisfação, sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, meu amigo. E aos ouvintes, né, Caleb? E aos ouvintes que tiver alguma dúvida agora, neste momento, tem alguma dúvida, alguma reclamação a fazer, né, uma dúvida para tirar, passe a mensagem para a Morgana ali no 99174-1059, 9174-105. Passe para a Morgana, nossa produtora, e ela vai estar repassando para o dia responder. Quais são os setores hoje, Jean, em relação às principais reclamações aqui em Balneário Camboriú? Então, né, a gente agora acabou divulgando o ranking na semana passada, do mês de julho, e não nos surpreende sempre, né, a gente tem aí, lógico, é inerente a quantidade de clientes que essas empresas têm, que é telefonia e bancos, né, são milhões e milhões. E nós estávamos conversando aqui, inclusive, né, agora, agora, entre o intervalo, que nós vamos chegar aí no Brasil daqui a pouco a dois telefones por pessoa, né, celular, né. Eu queria entender o porquê disso. São mais de 300 milhões, né, de linhas. Então, a gente tem, no mês de julho, até posso falar aqui as empresas, né, houve uma mudança de primeira colocação entre Tim e Clado, então a Clado hoje está em primeiro, logo depois Tim, a Oi, a Telefonia, a Sky, Banco Bradesco, Caixa Econômica, a Oi Móvel, o Banco Santander e o Banco Itaú. Esses são os campeões, os 10 mais aqui no nosso momento. Top 10. Top 10. E quais são essas reclamações, por exemplo, na área de telefonia? A telefonia, grande, grande maioria hoje são as cobranças indevidas, né, a questão da fidelidade, que as pessoas acabam assinando contratos, né, de fidelidade ali por um ano e depois elas querem trocar, querem migrar. Então, elas vêm cobrando essas multas que elas são colocadas junto aos contratos. Então, isso realmente incomoda muito. O cancelamento também, vocês não acreditam, mas para cancelar hoje um telefone, uma linha telefônica ou uma assinatura de TV, chega a ser uma luta, né, muitas vezes em glória, aquelas vezes via telefone. Você ficou quanto tempo, Adilson, uma vez tentando fazer um cancelamento e ficava jogando você para um lado, lembro de uma situação que você ficou irritado aqui na redação, era uma coisa para resolver em relação à questão de telefonia, nunca me esqueço disso. E aí jogava ele para um canto, jogava para o outro e resolve daqui, resolve de lá e vamos encaminhar para o departamento. Ah, sim, lembrei. Eu fui fazer a cobertura lá na época do julgamento do Lula em Porto Alegre. Isso. E a gente adquiriu uma nova linha porque eu precisava de um telefone lá exclusivamente para mandar informações para a Rádio Menina, né? E eu precisava daquele telefone somente um, dois dias no máximo e foi o que aconteceu. Peguei, assinamos, fechei, fizemos uma linha e tal, um, dois dias. Depois que eu voltei para cá, eu não queria mais aquela linha. Pensa num parto para depois desistir, né? Exato. Se soubesse, não teria feito, né? Mas assim, mas a verdade, então assim, isso realmente incomoda muito, porque as pessoas muitas vezes elas se mudam, elas muitas vezes trocam de imóvel, elas estão saindo da cidade, elas não querem mais. Isso eles começam a ligar lá no 0800 e tem isso tudo regulamentado pela Agência Nacional de Telefonia. Só que o respeito aí te joga para um, te joga para outro, pede teu CPF 45 vezes, pede teu endereço, o porquê, insistem. Aí eles começam a te oferecer novos planos, desconto, aí te dão a carência, enfim. Mas é engraçado que eu digo, por que não oferece isso quando tu vai contratar na primeira vez? Eles só oferecem os benefícios quando tu não quer mais, né? Geralmente, lógico que isso está falando assim que é o geral, mas isso incomoda muito o consumidor, querer cancelar e não conseguir num simples telefonema, que a lei determina que é um telefonema, não pode transferir para outras o primeiro que te atende, tem que te solucionar esse problema. Mas enfim, vai ao Procon, o Procon nós demos os canais para chegar diretamente a essas empresas, vai ao Procon em 20 segundos, 30 segundos, vamos que dê tudo errado em 3 minutos, a gente está falando ali, eles cancelam e aí a pessoa vai, ela chega a se ficar, não que ela fica feliz pelo Procon, mas ela fica frustrada por que não conseguiu via telefone resolver isso em casa como consumidora, exatamente. E por que o tratamento para com direto a pessoa, o consumidor, é diferente para com quem o profissional do Procon, né? Exato, nem questão de problema, porque sabe que as multas, quando não são respeitados os direitos, as multas começam a ser bastante salgadas, né? Então, eles já sabem que se não resolver o problema do consumidor, não deve demorar muito, ou chega um boleto debaixo da porta deles para pagarem, né? Um processo administrativo que a gente chama. Infelizmente, isso não deveria ser assim, né? Respeito ao consumidor, não tem esse tipo de coisa, não chega a ter processo, as coisas são muito mais, são rápidas, né? São serenes, né? Então, assim, infelizmente isso acontece que a gente queria entender o porquê que essas empresas fazem dessa forma. Outra coisa, Jean, que me chateia muito e eu ouço muitas reclamações das pessoas, é o tempo de espera em uma fila de banco. Ah, que coisa incrível, cara. Que luta, né? Que luta, né? Que luta, que luta, Caleb. Eu também queria entender, Edilson, Caleb, o porquê disso, uma luta assim... Vocês já fecharam a gente, né? Já, já. E se a gente for analisar, Edilson, hoje as pessoas que se dirigem aos terminais de atendimento pessoal, são as pessoas talvez as mais necessitadas. Porque, fazendo assim sempre um paradigma, as pessoas hoje, né? Tem internet, tem o banco online, em casa, tem uma série de pessoas que fazem... Ah, mas eu nunca mais, faz anos quando vão no banco. Ótimo, né? Acho que as pessoas que são esclarecidas, que têm condições, que têm uma internet que funcione, né? Também, né? É ótimo também, né? Tem que colocar isso. Mas, geralmente, aquelas que vão no banco são as mais necessitadas. E a intenção das agências para reduzir o custo, você vê, é que teve uma redução significativa no número de bancários no Brasil nos últimos 10 anos, aí, justamente para forçar o pessoal a usar a tecnologia e o atendimento direto. Mas o que nos deixa assim, mas eu não entendo o porquê, então, porque eles fazem agências monstruosas, né? A gente vê aqui, tem agências aí de 3 andares, 4 andares, com elevador, agência chique, e não tem funcionário. Então, faz uma porta, né? Aí você chega lá, tem 20 guichês e 2 atendentes, 2 caixas, né? E tem o tempo limite para a espera. Exato, né? A gente tem o tempo limite, a nossa lei, ela determina que não é o caixa gerencial, é o caixa executivo, aquele que você vai pagar as suas contas, pegar ali o seu talão de cheque, enfim, né? Que é os 15 minutos e tem uma tolerância ali no verão, é véspera de feriado, enfim. Mas chega a ser, parece que eu digo, não tem? Tem 20 guichês lá e tem 2 atendentes. Então, para que tem 20 guichês? Então, a gente, é iludir o consumidor, né? Então, geralmente, a gente tem, assim, reclamações, elas são bastante acentuadas nesse sentido, né? Se a gente olhar, assim, se a gente olhar, talvez os maiores devedores, né? De multas junto ao PROCON são os bancos, né? Que eles são eminentemente multados e, né, sempre. Mas parece que não acreditam, né? Mas acreditam, porque agora até teve esse BC regulariza aí. Regulariza BC. Eles entraram, né, regulariza BC, eles entraram nesse... E estão lá com bastante, volume bem, bem, bem alto de valores, de multas. E estamos cobrando. E vão pagar. E um dia se paga, tá? Eles judicializam, porque tem todo um corpo jurídico, né, para cuidar da situação. Mas vão pagar. Com certeza vai chegar um dia que vão pagar. E vão se arrepender de não ter cumprido a lei que determina o tempo mínimo de espera. Em relação à resolutividade das demandas, os atendimentos realizados no PROCON de Balneário Camboriú, qual a porcentagem hoje? Hoje, olha, nós somos muito felizes, né, de dizer que a gente está aí chegando hoje beirando os 80%. Nós oscilamos entre 75% e 80%. Então, são meses com 77%, mas esse mês de julho, especificamente, o último que teve, nós chegamos a 81% das resoluções daquilo que foi nos apresentado. A gente quer dizer também, né, Cláudio, que não são só os atendimentos presenciais. Tem e-mail, telefone. Então, a gente está falando em 81% dos 100% dos atendimentos que foram feitos no PROCON no mês de julho. Agora, se para o consumidor, né, na resolutividade dos seus problemas, tem os entraves para resolver as suas situações, tem as dificuldades, qual é, para o PROCON, o mais difícil de resolver? Hoje, o mais difícil de resolver, sinceramente, é os bancos. É os bancos ainda, continua sendo os bancos. Por incrível que pareça, as companhias telefônicas, por mais que são a PROCON da quantidade, mas elas são bem, quando a gente entra em contato com o PROCON, elas são bem receptivas. Mas os bancos, os bancos têm bastante problema. Eu vou falar, não tenho aqui fazer nenhuma, não tenho nenhum porquê de fazer, mas um banco que tem hoje um canal direto com o PROCON e também com o cliente é o Itaú. Itaú hoje vem se preocupando. E isso deveria servir de exemplo a todos os outros bancos do país, né? Porque eles hoje abriram um canal direto, direto. A gente consegue falar com o gerente geral direto da agência, né? Não é mais com o atendente ali, o ponteiro. Que vai passar para o João, que depois do João vai para o Pedro, e depois do Pedro vai para o presidente. É direto, hoje é direto. Com a gerente geral aqui de Balneário Camboriú, hoje é direto com a ingressar todas as demandas do PROCON, hoje a demanda é direto com a gerente geral do Bradesco, que isso nos deixa muito felizes, porque é do Itaú, desculpa, gerente geral do Itaú, que isso nos deixa muito felizes, que sabe que, e olha, eminentemente, é resolvida as demandas junto ao Itaú, da nossa município. Infelizmente, a gente só pode entender o nosso município, né? Então a gente está falando de Balneário Camboriú. O comércio, como é que está em relação a reclamações do cliente com o PROCON em relação ao atendimento, compra de produtos no comércio, porque a gente tem um comércio pujante, forte aqui, né? Forte, forte. Então, a gente diz assim, o comércio, Balneário Camboriú, ele vem se reeducando, a gente diz. A gente tem uma parceria junto com o CDL, o CDL é bastante preocupado a respeito de também dizer daquilo que é obrigação, que é dever do fornecedor. Enfim, tem sido bastante satisfatório. A gente tem visto que tem diminuído. E isso que eu quero deixar bem claro, por mais que a gente fala que tem inúmeras demandas, o que nos deixa felizes? Que as demandas estão diminuindo. O sonho da gente é que o PROCON não existisse, que o judiciário não existisse. É uma utopia a gente está falando. Mas quando diminui, a gente tem que ficar feliz, porque é realmente o respeito. E a gente vê que o fornecedor aqui em Balneário Camboriú, ele tem respeitado o direito do consumidor, tem, lógico, aqui eles têm uns que não dão nem bola, não querem nem saber do que se trata e procuram ter os direitos, aquelas coisas. Mas a gente vê, sabe o que acontece? Na grande maioria, a questão é a forma de atendimento, como a pessoa é tratada. Vai lá, olha, estou com defeito aqui nesse produto, procura ter os direitos. Aquilo já vira uma bagunça, quando a gente vê já está lá, já vira uma discussão. A gente vê que nem iminentemente 70, 80% daquelas reclamações junto ao PROCON, ela começa por um atrito entre o vendedor e o consumidor, entre o fornecedor e o consumidor, que é o que dá o start inicial de tudo aqui. Mas não tem problema, o PROCON está lá, qualquer coisa, a gente está à disposição para que seja resolvido. Ouvinte pergunta, minha irmã comprou o Corel, que é um programa de computador de ilustração gráfica. Mandaram um código para ela liberar, mas era inválido. A empresa nunca deu suporte. Ela já pagou os R$ 1.900 e não devolveram. A empresa era autorizada pelo Corel. Então, tem que sempre olhar a garantia, que a gente fala que tem a garantia, que é o prazo de entrega, ela tem que olhar toda essa situação, mas se ela não, aí está dizendo que não entregou, comprou e não pagou. Vai no PROCON, que com certeza a gente também tem que deixar bem claro, a gente entra contra toda a cadeia de produção. Muitas vezes a pessoa vai lá, vamos dar só um exemplo bem claro para os nossos ouvintes aqui. Ele entrou com uma reclamação contra um veículo. A gente entra com a reclamação junto com um fabricante, concessionária, vai levando todo mundo, porque todo mundo que faz parte dessa cadeia está respondendo, tem que respeitar o consumidor. Então, a gente está falando de Corium, que deve ser já uma das top que faz esse programa, que ela está falando. A gente coloca todo mundo na reclamação e alguém tem que vir, porque depois eles que vão cobrar entre eles. Eles se acertam entre eles, a gente diz assim, mas com certeza esse dinheiro deve ser devolvido. Lógico, ela está dizendo que não recebeu. Se ela não recebeu, tem todo o direito de ter o seu ressarcimento novamente. No caso do PROCON, é responsável, o PROCON é do município. É do município. E quando a pessoa vai até o PROCON e não recebe o atendimento adequado, para quem reclamar? Exato. A gente diz assim, eu quero dizer, né, Caleb, que o município que não tem PROCON é um município que não respeita o consumidor. A lei determina que todo município tem o seu PROCON. E a gente tem aqui, cidades muito próximas, que a gente sabe isso, vamos falar especificamente de Camboriú, que a gente torce. E por que eu... Ah, mas o PROCON não me atende. Não, a gente torce, sabe por quê? É que o PROCON de Camboriú seja tão forte quanto o de Balna de Camboriú, o de Itajaí, o de Navegantes, o de Itapema, que todos esses municípios têm um PROCON forte, que com certeza a gente vai ver que vai ajudar em muito, né, aquele que mais necessita. Então a gente diz, ah, mas não é, mas é porque ele é municipal. Todo o custo, né, desse órgão, que é o PROCON, ele é do município. A gente não tem verba de ninguém. Toda folha de pagamento, custo, alocação, manutenção, tudo, 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 tudo é dinheiro municipal. Não vem nada de Estado e não vem nada do Governo Federal. É todo o dinheiro do município. Então a gente, a lei determina que cada município tem o seu. A gente, né, já teve várias reuniões com o Ministério Público, eles dizem, não, o que a gente tem que atender aqui são os moradores de Balneário Camboriú. E os fornecedores daqui, lógico, a gente tem que entender que tem os fornecedores daqui e os moradores. Então esse é o nosso mistério de atender essas pessoas. Essa questão aí foi do MacGyver, porque ele foi mal atendido, segundo ele, né, não foi atendido lá no Procon de Camboriú. De lá, a questão aí que ele reclamou. Outra coisa, o Procon já criou um canal de WhatsApp para contato ou não? Então, o que sabe que a gente já está... Ou se pode te dar... Não, exatamente. O que a gente fica... Hoje o que tem acontecido, a gente... As fake news, as coisas que nos mandam que não tem, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, né? Como a gente tem um 5-1, que é um número aberto, é um número como se fosse um 190 da polícia, como se fosse um bombeiro, tem o seu, enfim, cada um... Aí tem um 5-1 que é um telefone direto do Procon. Então a gente está lá das 13 às 18, um 5-1 é direto no nosso Procon. Então, olha, isso que eu quero falar, acho que a gente não demora 20 segundos para atender, se demorar, então a gente está sempre atendendo. E o problema do WhatsApp, a gente já colocou um canal, mas eles mandam cada bobagem que a gente fica impressionado, né? Que a gente fica assim, fake news, outras vezes para incomodar mesmo. Então, a gente já está com isso pronto. Só estamos ali estudando agora como divulgar isso. Mas na verdade, o que a gente quer colocar é um aplicativo direto, que esse você vai lá, deu algum problema, naquele próprio aplicativo você já vai fazer a denúncia, você já vai dizer onde é que é, aquilo já vai estar lá, você já tira a foto do que aconteceu, já vai direto para esse aplicativo, você já vai lá sendo acumulado nesse aplicativo. E daí é legal, né? Exato, exato. Não tem a perda de tempo de ter que estar selecionando uma falsa notícia ou uma brincadeirinha sem graça, é complicado. Exato, é isso que nos deixa muito tristes, né? Porque não tem o porquê, né gente? Todos esses órgãos são órgãos sérios, a gente vê que a gente vê aí no dia a dia essas ligações é até para esses órgãos de segurança, né? Fazendo notícias falsas. Então assim, a gente também quer evitar isso para que não tome o nosso tempo e nem daí vai tirar o tempo daquele que é sério mesmo, né? Aquele que está ligando, que está mandando notícia, que a notícia é séria e que tem que realmente ser averiguada. A grande sacada hoje em dia é ter um aplicativo, né? É o que está todo mundo fazendo, as empresas estão fazendo o aplicativo, você pode fazer tudo pelo seu telefone. Exato. Essa aqui é boa. Eu moro lá em Camboriú, né? Moro em Camboriú, pergunta do ouvinte, mas trabalho em Balneário Camboriú e compro em Balneário Camboriú. Posso ser atendido pelo PROCON daqui ou não? Se o fornecedor for daqui... Se a compra dela foi feita aqui... Exato. Ah, veio aqui, fui na Casas Bahia, em Balneário Camboriú. Pode ser feita. Agora, se ela... Porque o que o consumidor tem que entender é que ele tem foda privilegiada. Só isso que deixa bem claro. O consumidor também tem, né? Não, desculpa. O consumidor tem um foda privilegiado. Ele pode vir. A gente fala assim, pode vir passar as férias aqui. Ah, Caleb, você foi passar as férias em Fortaleza. Passou lá uma semana, né? Chope, cerveja, sombra, água fresca. Deu algum problema nesse hotel, algum fornecedor lá que você comprou alguma coisa. Você pode vir embora tranquilamente. Você sai de Fortaleza, chega em Balneário Camboriú e você pode fazer a reclamação aqui. E aquele fornecedor de Fortaleza tem que vir responder aqui em Balneário Camboriú. Olha só o custo que já começa para isso. Então, como tem foda privilegiada, o consumidor faz no seu município. Então, ele não tem que se preocupar. Vem aqui para Balneário Camboriú. Deu algum problema aqui em Balneário Camboriú. Não tem problema. Termina suas férias numa boa. Continua feliz aqui. Volta para o seu município e faz lá. Por quê? Porque a lei permite isso. A gente chama foda privilegiado. Então, não se preocupe. Ah, outro dia teve aqui um problema no hotel. Porque não está me entregando isso. Eu encomendei isso. Não tem problema. Se a senhora quer fazer, a gente vai fazer. Se a senhora volta só para o fornecedor se deslocar ou contratar um profissional lá ou ter que ir em uma audiência lá, olha o custo disso. Dificulta para ele também, né? Dificulta. Vai pensar 10 vezes antes de lesar o consumidor. Exato. Então, assim, o que eu digo assim, se entrar lá em Balneário Camboriú, tudo bem, Balneário Camboriú são pertos. Mas independente de qualquer coisa, já tem que sair e tirar, vamos dizer assim, já tem que tirar a bunda da cadeira para poder tentar resolver aquilo que ele fez de errado. E o dinheiro do bolso, né? Exatamente. Então, assim, fiquem tranquilos. O consumidor tem fundo privilegiado. Então, venham, façam suas compras, passem seus dias aqui de férias. Quando voltar para o seu município, entre com a reclamação lá que já começa a ter problema por aí. No caso, esse consumidor, ele pode fazer a reclamação em Camboriú mesmo, morando em Balneário. Exato. Comprando em Balneário. Exatamente, exatamente. Interessante. Mas eu quero dizer mais uma vez, Camboriú, Itapéu, eles podem ter certeza que eu falo aqui, esses municípios nossos aqui que são ao redor, esses municípios que tem bastante população, se eles terem um PROCON forte, eles vão ajudar em muito toda a região e os seus moradores, porque é um órgão muito, 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 muito bom o PROCON. Quantos funcionários tem o PROCON hoje? Hoje nós estamos com 10 estagiários e estamos com 18 funcionários efetivos. Isso eu quero deixar bem claro também. Pessoas, eu fico muito feliz, pessoas do bem que trabalham conosco lá, pessoas comprometidas. Olha, a gente, eu quero dizer assim, a gente fala de funcionário público, enfim, mas eu quero deixar aqui um agradecimento muito especial a todos os nossos servidores lá, que estão hoje junto ao PROCON, que são realmente comprometidos e ficam felizes em resolverem. Porque quando você resolve o problema do consumidor, a alegria é de todos. Então isso fica muito, muito, muito bom para nós, para a cidade. Acompanhei no passado operações realizadas pela Vigilância Sanitária aqui em Balneário Camboriú, estadual, com participação inclusive da Polícia Federal, e PROCON de Balneário em alguns estabelecimentos comerciais. Na época, se não me engano, eram açougues que vendiam carne regular. Carne temperada, uma situação, né? É, exatamente. Na verdade, a origem foi na SIDASC, exatamente. Como é que está isso aí? Vocês continuam também? Continuamos, tivemos no ano passado, né? Tivemos no ano passado novamente, isso aí, geralmente quem requisita é o Ministério Público Estadual, que requisita, aí a gente vai cooperar, porque daí já faz uma fiscalização geral de tudo aquilo que você está fazendo. Teve no ano passado, realmente teve bastante apreensões de carnes, essas carnes são imediatamente, elas são colocadas, eles colocam um produto que me falta ou não. Exato, eu me lembro. E já inviabilizam qualquer consumo. E outra, o que fica muito, até o consumidor, que nos ouviu no ano, eles inviabilizam e aquela carne fica para o fornecedor jogar fora, eles não levam embora. Ou seja, aquela carne temperada não pode ser vendida dessa forma. Isso é vigilância sanitária. Aperta. É, exatamente. Pelo que eu entendo, não. Certo? Então foi essa praticamente as... Mas o que eles veem mais do que é a carne vencida, a forma de corte, porque também não pode, tem que ter uma série de regulamentação, e a gente chama de validação, tem essas empresas que fazem certificações, né? Para poder fazer essas carnes. Então se dá, acho que isso é bastante forte aqui no nosso estado. Então ela pede já o auxílio do PROCON e desses outros órgãos, que daí já faz uma fiscalização geral naquele estabelecimento. Tivemos ano passado, estamos no aguardo para que tenha esse ano de novamente, porque é bom para todo mundo, né? Quanto mais fiscalização... A fiscalização a gente tem que entender, né? A gente fala assim, ela é boa para todo mundo. A gente tem que entender que quanto mais fiscalização, melhor é para todos. Para o fornecedor, tem que saber que está legal, está em dia, está fazendo as coisas certo. E para o consumidor nem se fala, então, né? Saber que as coisas que ele está comprando, adquirindo, são corretas também. É bom quando a fiscalização funciona. Exato, exato, exato. Não adianta ter a fiscalização e não acontecer as coisas, né? É um dos órgãos mais efetivos. Ah, com certeza. A gente tem... Eu sempre digo assim, acho que o PROCON e o Balão Camudeu, depois das secretarias grandes que a gente fala, da educação, do idoso, da saúde, eu quero até pedir desculpa. Mas o PROCON, depois que saíram todas as secretarias chaves do município, o PROCON é o órgão que mais atende junto ao município de Balão Camudeu. Nós tivemos, no mês passado, entre presencial, online, né? E 1.200, 1.250 atendimentos a gente teve no mês passado. É bastante problema de consumidor para ser resolvido. Muito, muito, muito. Muito obrigado, Jean-Carlo Lopes, diretor do PROCON de Balneário Cambureu, pela novamente visita aqui, para esclarecer dúvidas a nós e aos nossos ouvintes. E eu que agradeço, sempre à disposição. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Obrigado.